e fala pessoal então estamos aqui com mais um vídeo aqui e dessa vez mais um da conta digital next tá em risco e agora esse vídeo aqui vai ser respondendo a inscritos que é o higo fernandes perguntou o seguinte tá pessoal ele tem tem como você depositar do next para a caixa ou seja ele quer saber como fazer uma transferência do next para a caixa tá e a ls pelo representações também perguntou a mesma coisa tá aparecendo na tela para vocês aí perguntou assim top seu canal sou inscrito e já tô indicando para meus amigos você poderia fazer um vídeo ensinando a fazer a transferência de doc ou ted do next para a caixa visto que a caixa tem aquela fuleiragem chamada operação então só para relembrar ele as representações até a next não faz doc só ted tá e em relação à operação da caixa não vai ser necessário por aquela operação é por exemplo poupança 013 não vai não vai ser necessário por não tá então vamos lá já estamos aqui no início do aplicativo dialogar para não perder muito tempo vocês vão dar um toque aqui em transferência beleza pessoal vão vir aqui transferência aqui ó e aí vai lá você vai escolher se é para uma outra conta sua ou para outra pessoa e vai dar um toque na aqui na opção e aí vai vir para essa parte aqui aqui essas essas opções que estão tampada aí para vocês é quantas que eu já fiz transferência então toda conta que você faz transferência ela fica gravada aqui tá aí você dá um toque no mais um lá em cima tá vem aqui dá um toque aqui beleza vou dar um toque aqui no maizinho aqui aqui você vai escolher o banco tá pessoal vai vir aqui ó nessa setinha que vai escolher o aqui no banco então vou dar um toque aqui eu vou colocar caixa tá eu vou escolher aqui a opção caixa então vai lá aí você caça aqui a caixa econômica federal 104 e seleciona ele vem aqui dá um toque no vez nesse vizinho aqui em cima de novo para ela ir lá para a tela principal então vem para cá aí embaixo que você coloca a agência e conta tá lembrando que conta com dígito e dá um toque em salvar beleza bom então eu posso colocar agência e conta pessoal lembrando se você for colocar para lá na agência conta você colocar para você mesmo vai pedir sua agência conta e o banco agora se você colocar para outra pessoa vai pedir CPF agência banca banco e nome completo da pessoa tá ou então pode ser CNPJ e o nome completo da empresa e aqui da onde que vai sair seu dinheiro vai sair da sua conta corrente ou poupança aí você escolhe tá vai ter um vídeo na descrição explicando como que a que a tia que coloca dinheiro na poupança beleza então meu dinheiro vai sair da corrente eu dou um toque em continuar tô gravando o vídeo nessa data que tá aparecendo na tela aí para vocês aí então é escolha a data para fazer transferência você pode escolher agendar dando um toque em cima dela e mudando a data ou pode deixar no dia que tá então toque em continuar aqui vocês vão colocar o valor da transferência tava colocar aqui 20 reais beleza e dá um toque em continuar aqui ó aqui você vai dar um nome para essa transferência tá pode ser qualquer coisa vou colocar aqui ó é caixa caixa 20 para me lembrar quando eu vim buscar aqui na nos comprovantes aqui é o que que eu fiz nesse nesse negócio aqui tá então aqui nesse caracter 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 para vocês aqui não aceita com vírgula vou colocar aqui sem vírgula pronto deu certo deu certo de um continuar vamos ver qual opção vai vir aqui agora aqui e para qual tipo de conta você quer transferir você quer trazer você tá transferindo para conta corrente ou poupança eu tô transferindo para uma poupança então seleciona poupança e dá um toque em continuar beleza aqui ó qual o tipo de transferência você lembrando que eu falei errado e tal ele é as representações que é que ela só faz tédio ela faz tédio doc desculpa aí vou fazer uma tédio mesmo tá não cobra nada nem tédio nem doc dá um toque continuar tanto aqui escolha o motivo tá você tá um toque aqui assim ó para escrever qualquer coisa o motivo da transferência aqui ó se você tá transferir eu vou colocar a primeira aqui transferência entre quatro contas da mesma titularidade tá então toque dá um toque no vizinho lá em cima e agora posso continuar a beleza e agora só esperar então tá aqui apareceu alguns dados aqui pessoal da transferência aqui ó tá tampado para vocês aí é dados pessoais aqui é aparecendo os dados da minha conta e da conta que eu tô fazendo a transferência só confirmo visualmente se eu quiser salvar esse essa operação aqui no calendário do telefone eu coloque salvar mas é bobagem não precisa eu só dou um toque em transferir lá embaixo beleza e não tá aí ó pronto tá agendado porque que a transferência foi agendada hoje agora nesse horário que eu tô fazendo transferência 18 horas e um hoje é uma quinta-feira então dinheiro só vai cair na outra a conta amanhã sexta-feira porque as transferências são feitas de 8 da da manhã às 17 horas da tarde de segunda a sexta Beleza então espero que tenham gostado do vídeo vídeo foi esse aí espero que tenha sanado a dúvida dos inscritos aí e é isso vou ficando por aqui fica com Deus e fui